Olá meus amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Estamos vindo nesse vídeo aqui para tirar uma grande dúvida de um bom grupo de piscicultores em caixa d'água Aliás, o nitrato e o nitrito, ele é um veneno ou ele é um nutriente para o peixe? Olha, eu gostaria que você prestasse bem atenção em todas as informações que eu vou estar passando para vocês agora Porque eu vou passar informações assim um pouco técnicas também, tá? Eu vou explicar então como que surge o nitrato, o nitrito, entendeu? E como você, de uma maneira natural, você pode eliminar do seu sistema, tá bom? Tá bom? Beleza? Então amigos, é o seguinte, eu tenho falado muito nos meus vídeos a respeito do ciclo biológico, tá certo? E realmente, tá? O nitrato e o nitrito, a presença deles depende aí de uma boa formação do ciclo biológico Quando o nitrito está muito alto, na realidade, é um sintoma que o seu ciclo biológico está ineficiente Mas eu gostaria então que você acompanhasse em detalhe os vídeos, esse vídeo Que eu vou explicar então em detalhes para que você possa entender, tá certo? É, o que eu vou dizer agora, eu já expliquei aí em outros vídeos Mas aí eu vou me deter mais na parte do nitrito e do nitrato, tá bom? Então pessoal, é o seguinte, quando nós vamos, ou seja, quando terminamos de montar o sistema Que bonito aqui, né? O meu sistema Quando você termina de montar o sistema, normalmente a vontade que nós temos, o que que é? Né? Colocar peixe lá dentro, tudinho, né? Ver o sistema circulando, fazer funcionar Mas é necessário, nós fazemos o ciclo biológico, ou seja, deixar todo o sistema funcionando por cerca de 25 a 30 dias Tá certo? Como se já tivesse peixe dentro dela Na realidade, você não está criando peixe, mas você vai estar criando aí o ciclo biológico, né? E o ciclo biológico nada mais é que você deixar o sistema funcionando a cada 2 ou 3 dias Joga um pouco de ração, umas 10 gramas Essa ração, ela vai diluir, tá certo? Na água Vai se desmanchar e como a água, né? Tá circulando Ao ela diluir, ela vai então se misturar aí nos decantadores, nos canos, na caixa Pra todos os lugares E ali então, ela vai ficar depositada, tá? E vai começar a apodrecer Quando ela começa a apodrecer, na realidade, ela serve de alimentos, tá? Ela serve de alimento pra alguns tipos de bactérias Que nós chamamos de bactérias putrefadoras Tem os nomes científicos, mas eu não vou entrar nessa parte Tá? Senão, vocês não têm necessidade Então, tem as bactérias putrefadoras Essas bactérias, elas pegam essa ração Se alimentam delas E as bactérias eliminam a amônia Entendeu? Então, a amônia no sistema, ela é eliminada pelas bactérias putrefadoras Só que aí, pessoal, quando entra Nesse momento, quando tem amônia, né? No sistema, entra em ação um outro grupo de bactérias, certo? Chamado aí de bactérias aeróbicas O que essas bactérias aeróbicas fazem? Elas se alimentam, olha bem Elas se alimentam da amônia, tá bom? E produzem, anaeróbica, e produzem o nitrato, tá? Que depois forma também o nitrito Então, o nitrito, ele é formado pelas bactérias Bactérias aeróbicas E aí, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte Que, além de nós termos as colônias de bactérias putrefadoras, né? Que produzem aí a amônia Há colônias de bactérias aeróbicas Que se alimentam de amônia e formam o nitrato Depois o nitrito Nós também temos dentro dos sistemas As bactérias anaeróbicas Ou chamado também bactérias desnitrificantes Ou seja, o que essas bactérias fazem? Elas se alimentam do nitrito e do nitrato Olha que interessante, entendeu? Então, por isso que é necessário Que você realize um bom ciclo biológico Exatamente, pessoal Porque nós temos alguns grupos de bactérias dentro do sistema E as principais que eu estou citando aí Para não ficar muito confuso aí em sua mente São essas As putrefadoras Transformam a ração em amônia A anaeróbica Pegam a amônia E transformam em nitrato e nitrito E as anaeróbicas Também que são as chamadas de desnitrificantes Elas então fazem o quê? Elas pegam o nitrito e o nitrato Se alimentam deles Olha, as desnitrificantes Anaeróbicas Elas se alimentam do nitrito Entenderam vocês? E transformam em hidrogênio E esse hidrogênio Ele sai pela água Ele sai e evapora para o ar Então, se o seu sistema Está com nitrito alto É sinal que o ciclo biológico seu está ineficiente Entendeu? E não adianta E você pode colocar medicamento aí Para controlar o nitrito Mas não vai resolver o problema Tá certo? Você tem que corrigir Exatamente a principal falha Que a principal falha qual é? Tá? O seu ciclo biológico não está eficiente Vocês estão vendo aqui, pessoal Que eu tenho aqui três baldes No meu sistema Esses três baldes aqui Todos eles Vão elementos aqui Para que sejam formados As colônias de bactérias Tá certo? Inclusive, no fundo No fundo de cada um desses baldes aqui Eu coloco cerca de cinco metros De canduíte Por que eu coloco o canduíte, pessoal No meu sistema? Porque eles ficam Sabe aquelas divisas do canduíte ali Tudo enrugado? Né? Em toda aquela parte ali, pessoal Do canduíte Tá certo? Formam-se bactérias Formam-se os três tipos de bactérias Depois nós temos os tijolos Né? Temos carvão ativado Temos a pedra Temos o colchão Cochão de espumas Né? Enfim Todos esses elementos Nós sempre informamos para as pessoas Vocês não devem mexer nesses elementos Que estão dentro dos decantadores Dentro dos filtros Por que você não deve mexer? Você não deve mexer Porque neles estão as colônias de bactérias Tá certo? Então se em alguma fase dessa Se você tiver por exemplo Ausência né? Ou queda das bactérias desentrificantes Que são as anaeróbicas O seu nitrito vai subir Tá? E se você quer Por exemplo Melhorar o seu nitrito Você vai ter então Que melhorar também O seu ciclo biológico Se você não tem aí por exemplo Canduíte no seu sistema Procure colocar Porque ele fica enroladinho Cinco metros né? E nele cria um bom grupo De bactérias aí Desentrificantes Anaeróbicas Como também as outras também Então isso pessoal É muito importante Outra coisa que você pode fazer também aí Para diminuir O nitrito E o nitrato No seu organismo No seu organismo não meu amigo Espera aí No seu sistema né? Você pode então Colocar plantas Tá certo? As plantas Elas absorvem O nitrito E o nitrato Também Do nosso organismo Do nosso organismo não Do nosso sistema Tá? Estou tão acostumado Na medicina já Que já penso no corpo humano É... No nosso sistema Tá? Então olha Melhorar o ciclo biológico Coloque mais elementos Que aconselho aí No caso Colocar canduíte Tá? Que é muito bom Para formar o ciclo biológico Coloque plantas também E agora tem uma pergunta Será que o nitrito E o nitrato Em excesso Ele é prejudicial Para os peixes? Então pessoal É o seguinte Os peixes Eles resistem muito bem Ao nitrito E ao nitrato Tá? Até uma certa altura Aí Não mata os peixes Eles não morrem não Entendeu? Só se for assim Uma grande quantidade Em excesso Tá? E aí sim Prejudica os peixes Porque na realidade O nitrato E o nitrito Eles logo se transformam Em hidrogênio E evaporam para o ar Mas para isso É necessário Que tenha aí Uma boa quantidade De colônias De bactérias Tá? As desnitrificantes Tá? Que pegam o nitrito E transformam elas Então em hidrogênio Pessoal Espero que vocês tenham entendido Tá? Então sobre o nitrito Tá certo? É o nitrito Então ele é formado Pelas bactérias Aeróbicas Tá? E as anaeróbicas Tá? Se alimentam do nitrito Nitrato E transformam ela Em hidrogênio Então você tem que Corrigir o nitrito Tem De que maneira? Melhorando O teu ciclo biológico Tá bom? Espero que seja útil Para você aí Tá? Até uma próxima oportunidade Se não se inscreveu Se inscreva E não deixe De deixar o seu like aí Que é um prazer Para nós aí Poder ajudá-los Tá? Com essas ricas informações Tá bom? Tá bom?